Esse, repito, é uma demanda do presidente Adriano Galdino que eu resolvi atender porque é uma excelente demanda. Parabéns à democracia, parabéns à Paraíba como um todo, fortalecimento do poder legislativo. O antigo prédio volta às mãos do governo do estado. Já tem a destinação, Bernardo? Não, nós vamos instalar naturalmente secretarias para não esvaziar o centro. Nós queremos, e até mesmo com a preocupação que alguns setores dizem, não, mas a Assembleia não pode sair porque vai esvaziar. Nós vamos instalar secretarias que possam ter, que a gente possa ter a presença de público circulando pelo centro. Ouvidoria, secretaria de administração, algumas secretarias chaves irão ocupar a tia de prédio. É uma forma de aproximar o povo aos poderes, governador? É, eu creio que sim. E dá uma melhor condição, porque de certa forma, um cidadão que vai na Assembleia hoje tem que participar naquele mini plenário, não cabe 50 pessoas. Então, é um desconvite. Na verdade, a população fica sem ter acesso a um poder que é fundamental, né? O poder precisa ter a participação da população como um todo. E eu acho que é correto isso. A Assembleia está num bom momento de produção, enfim, é bem conduzida, é um poder que busca se harmonizar com o judiciário, com o ministério público, com o próprio executivo, mantendo a sua independência. Enfim, é a cooperação que eu faço desde o início do nosso governo. Eu só não coopero com quem não quer ser cooperado, mas eu sempre fiz isso procurando fortalecer a institucionalidade. O Eduardo, na semana passada, o senhor reuniu os secretários e a palavra foi economia. Quanto o senhor pretende economizar e em que áreas o seu governo pretende cortar? Amigo, é a única coisa que eu faço desde que eu comecei a governar esse estado. Eu nunca economizei tanto. Vai cortando tudo. Chega agora, chega num momento que tem coisas que não dá mais para cortar. Eu não posso mais cortar a folha do pessoal, porque chegou no seu limite, mas diminuímos bastante o combustível, sem prejudicar as atividades. Na polícia, por exemplo, nós ampliamos a frota em mais de 150 viaturas. Isso é importante se dizer. Em outros setores também, não há qualquer solução de continuidade. Agora, tem sido uma tarefa muito árdua, até mesmo porque esses quatro meses que nós vamos ter pela frente, particularmente junho, julho, agosto e setembro, são meses muito difíceis. Porque há uma queda, já é natural a queda durante esse período, mas está agravada com o atual momento econômico, onde há basicamente 15 meses você tem uma redução do FPE. O que nos salva, e conversava isso hoje de manhã com o presidente Adriano Galdino, o que está salvando ainda tem sido uma recuperação do ICMS, da receita própria do estado. Que ela está positiva e o FPE negativo. Então, a gente vai fechando, vai conduzindo esse período com cerca de 2% de aumento, de incremento da receita, que é muito inferior à inflação, porém, em relação a outros estados, onde a situação é negativa. O senhor também está cobrando também do governo federal a liberação de recursos, governador, e a participação da própria bancária e do empréstimo, senhor? Olha, eu assinei o empréstimo de 112 milhões de reais, assinei o empréstimo de 37 milhões para habitação, assinei 112 milhões para infraestrutura geral, esse empréstimo tem todas, o de 112, passou por todas as etapas, falta apenas uma rubrica do ministro atual, já que o parecer é favorável, e o empréstimo já está assinado. Eu não sei se de ontem para hoje isso já aconteceu, eu espero que sim. Afinal, nós não podemos esperar qualquer outro tipo de postura que não seja a liberação, porque não é ricado que eu tinha uma pessoa física que está pedindo empréstimo. Quem estava solicitando empréstimo é o governo dos paraibanos, do estado da Paraíba, para uma destinação fixa e correta, que é investimentos em áreas chaves do nosso estado. Então, nós já fizemos isso e espero essa semana ainda ter a liberação. Além disso, eu quero confirmar, porque eu não sei ainda quais são os motivos, não apareceu na tela, liberações e ordens bancárias que foram feitas. Uma delas é o viaduto do Geisel, onde nós já temos 18 milhões de obra medida e até agora não entrou um centavo do governo federal. Eu consegui o recurso, houve a ordem bancária e deve ter acontecido alguma coisa, porque esse dinheiro até hoje não chegou. Mas eu espero... Você acredita em alguma retaliação? Não, eu não sei o que aconteceu, eu vou saber ainda. Evidentemente que não acredito que o governo federal vai retaliar e também a Paraíba não aceitaria jamais isso. Fernando, quais seriam os principais pleitos da Paraíba junto ao governo federal hoje? Os de sempre, os que já estavam andando. A terceira entrada da transposição pelo Vale do Piancó, uma obra de 180 milhões de reais, uma obra fundamental. O início do sistema adutor da Borborema, que vai pegar as águas de São Francisco lá em Monteiro e levar até Picuí, lá no Curi-Mataú, seria uma grande rede de adutoras, e isso é fundamental. O terceiro e o quarto turnos na transposição de São Francisco, particularmente no Eixo Leste, inclusive a presidente Dilma tinha me garantido, queria agilizar isso. Então, o terceiro e o quarto turnos é fundamental. A obra do Eixo Leste tem que estar pronta até o mês de dezembro para que as águas de São Francisco cheguem até Boqueirão. Isso é fundamental. Até mesmo porque tem gente que fica fazendo demagogia, cobrando do governo do Estado, como se a obra fosse do governo do Estado, soluções, mas só tem duas soluções. Ou é chuva ou é transposição. Não tem outra. Não tem como perfurar poço, não tem como encher o Boqueirão de carro-pipa, não tem nada. E se nós fôssemos pensar na solução, trazendo a água de João Pessoa, demoraria três anos uma adutora dessa. Porque ao tempo, em um tempo bem imperial, você já teria a presença das águas de São Francisco, além de Boqueirão. O que eu estou querendo, e vinha já cobrando do governo federal, da presidenta Dilma, e viajei com ela para Cabrobó, na inauguração da estação de bombeamento, e o tema foi exatamente esse. O terceiro turno, mais gente trabalhando, mais recursos investidos, para que a gente possa concluir essa obra que já está com 86,1%, a obra mais importante da América do Sul, em termos de recursos hídricos, está sendo feita no Nordeste. Bernardo, são só duas questões políticas, o senhor, logicamente, é um agente... Eu não gosto do governo. O que esperar, o que esperar, desse novo governo, que o senhor classificou, até oito, dez dias atrás, como ilegítimo, com o governo golpista, o que esperar em termos de relacionamento com o Estado da Paraíba? E a segunda pergunta, como é que o senhor está acompanhando essa movimentação nacional, do PMDB com o PSDB, que poderá ter desdobramentos, aqui em João Pessoa? E tendo esses desdobramentos, como é que fica o PMDB, na sua administração, na sua gestão aqui em estado? Vai ter que entregar os cargos, se o PSDB fechar com o PMDB, aqui em João Pessoa? Eu tenho uma representação institucional. Eu governo o Estado da Paraíba. Em nome dessa governança, em nome dessa autoridade que o povo da Paraíba me deu, eu sento com o embaixador, com o presidente, sento com o presidente da república, com ministros, com quem quer que seja. É o meu dever e é o meu direito. É o direito da representação e o dever da representação. evidentemente que jamais aceitaria qualquer tipo de retaliação de quem quer que fosse. Porque a Paraíba pode ser pequena, mas não é covarde. Não tem um governador covarde. O governador que a Paraíba tem sabe dos seus deveres, sabe do respeito que ele deve ter, mas sabe também da defesa dos interesses do seu povo. Eu não abro mão disso. Como não posso abrir mão por uma questão de existência dos meus princípios. Eu sou produto da luta, das lutas democráticas. Eu consigo saber o que é que ocorreu nesse país quando foi suprimida a democracia. E que é uma democracia muito frágil ainda, porque ela não é social, ela é apenas representativa. Então nós temos ainda um longo caminho adiante para tornar essa democracia representativa, cheia de falhas, e uma verdadeira democracia real, que é a democracia social, onde as igualdades sejam muito mais presentes. Isso não se faz solapando o Estado de Direito. Não se faz dessa forma. Agora, eu, efetivamente, respeito todo o regramento jurídico do país. E irei dialogar, caso o governo queira, o governo federal, irei dialogar com o presidente em exercício, como sempre fiz e continuarei a fazer. Agora, o Brasil não pode ter retrocesso. governo nenhum tem donos. Eu vejo alguns parlamentares com uma infelicidade terrível dizendo que o governador da Paraíba, para poder liberar um empréstimo, tem que ir lá no senador. Ora, tem que ir no senador, quer dizer que o senador agora passou a ser dono do empréstimo que o povo da Paraíba precisa? É isso que estão dizendo? É essa concepção de democracia que algumas figurinhas carimbadas aqui da política têm? Eu rechaço isso porque eu sempre lutarei graças a Deus contra esse tipo de comportamento. O dinheiro público não tem dono. Nem eu sou dono, nem ninguém é dono. E nem acho que a política precisa de agenciadores. A política precisa de representações que sejam populares. E isso é fundamental. E não creio que o presidente em exercício Temer efetivamente vá desrespeitar vários governadores porque se é verdade o que ele disse o Brasil precisaria de união. E união não se faz simplesmente no discurso, se faz na prática política. Então, esse é o meu comportamento e não poderia ser outro. Eu preciso ter coerência. Em relação à conjuntura, acho que qualquer um sabe o seu caminho. E nós também sabemos o nosso. Eu tenho uma confiança muito grande nos ventos que estão soprando. Eu vi ontem em Campina Grande uma plenária enorme no bairro das Malvinas. Acompanhei por imagens. Aquilo me encheu de alegria porque aquilo é a novidade para Campina Grande. É o povo se reunindo, formatando um pré-programa de governo, discutindo cara a cara. Não tem aquela coisa da sua família chegar de cima para baixo e dizer rapaz, é isso aqui que está acabado e dessa forma emocionar, emocionalizar as pessoas. nós estamos construindo um processo diferente. Eu percebo o ritmo aqui dentro da cidade de João Pessoa. Eu percebo que na Paraíba inteira como as pessoas estão compreendendo o momento da Paraíba, a postura do governo do Estado, a postura do governador. Eu percebo isso e eu fico muito feliz com esse feedback, com esse retorno. Então, eu acho que cada um sabe o seu caminho. Agora, eu quero que os aliados sejam aliados. Aliados, sem ser aliado, não é aliado. e nós vamos cobrar isso, evidentemente. É dessa forma que nós vamos conduzir a nossa postura política. Agora, as pessoas, repito, sabem, cada um sabe o caminho que precisam ter. Eu também sei o meu e no momento adequado o nosso partido irá falar. Sistema Correio. Com você somos mais.